Bom, qual a principal dica para iniciante? A principal dica que eu recomendo sempre é procurar um bom professor. Esse é o primeiro grande passo. E por que um professor? Porque o nível iniciante é ali que nós construímos a base. O negócio vai construir uma casa, você vai construir ali os alicerces da casa. Se essa parte não estiver bem feita, se não tiver os alicerces muito bem na casa, a casa cai. Isso não é novidade para ninguém. E a maioria dos problemas que as pessoas têm tocando instrumento vem da base. Então tem pessoas até que chegam, eu tenho muitos alunos que chegam aqui tocando vários métodos. Ah, eu passei closei, passei isso, passei na Borpires. Aí você pede para tocar um hino, aí você já vê postura, levantando muito o dedo, o som, embocadura errada, articulação muito pesada, sonoridade ruim, material ruim. Às vezes usando paleta que não é correta para clarineta. Não vou citar mais marcas aqui, que eu já falei muito mal em outras lives já. E se alguém quiser citar aí nos comentários, fique à vontade. Enfim. Então todos esses problemas vai acumulando. Quando a pessoa vê, está cheio de problemas e não consegue evoluir. Então ela procura aula assim, ah, eu estou querendo passar para o nível intermediário, estou querendo contar com o concerto, mas eu cheguei em um lugar que não consigo mais avançar. Mas aí vem o problema, a base foi mal feita. Então se você tem uma base mal feita, você não consegue depois ir para lugar nenhum. Você até toca bem aquelas coisas iniciantes, assim, bem assim. Para o que você acha que é tocar bem, né? Você toca, está no tempo, está saindo som, mas não tem aquela qualidade sonora, né? Não tem todos esses requisitos que precisa para dizer que você está fazendo um bom trabalho. Ou seja, a sonoridade está relacionada muito com a afinação. A embocadura está relacionada até com essa questão que perguntaram de saliva. Não sei se ele está aqui ainda na live, José Antônio. Então assim, todos esses problemas estão relacionados à embocadura. Às vezes a pessoa toca, a boca fica seca demais, ou ao contrário. Então tem que saber como dosar isso aí. Então às vezes é problema na embocadura, às vezes por causa do material. Às vezes está colocando mais ar do que deveria, ou menos ar do que deveria. Em vez de colocar ar, você está fazendo de forma errada. Isso causa um monte de problema. Então a embocadura, no clarinete, Ela é fixa. Então você colocou o clarinete aqui, e fica o mesmo queixo para baixo. E a pressão vem das laterais. Então você pega as laterais e pressiona as laterais. Ficando bem aqui. Diversiona. Aqui, o queixo, imagina que tem algo pendurado aqui, puxando o seu queixo para baixo. E coloque, e sinta que aqui está bem firme. Está em cima. Vai morder, usa protetor de boquilha, é muito importante. Sempre usar protetor de boquilha. Até para não estragar a boquilha, também para não ficar deslizando. Não tem firmeza a boquilha na boca. Então a importância é ter o protetor de boquilha. Isso aqui não é algo opcional. Deveria ser obrigatório para os clarinetistas. Tá bom? Então, É bem firme. E pratica notas longas. Eu já falei sobre isso no canal. Procure no canal, tem muitos vídeos falando sobre isso. Procure bastante, treina bastante notas longas. E para você ter um som consistente, não é só as notas longas. Tem a ver com a coluna de ar também. O ar constante. Se você faz isso com o ar, muda a velocidade do ar, o que vai acontecer? Se você muda essa velocidade do ar, o som vai mudar também. Não fica consistente. Então, assim, muito aluno que está iniciando, muitos clarinetistas que estão iniciando, sempre esperam uma dica mágica, né? Ó, você vai pegar o clarinete, você vai fazer assim com a boca, tal, 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 tal. Você vai sair tocando, vai ficar perfeito. Ah, você vai comprar a boquilha da Vandorim, vai ficar perfeito. Não vai, tá? O mais importante é você ter o tempo para você estudar, concentração na hora que estiver estudando. Se concentrar na hora que estiver estudando. Se concentrar como? Pensando o que você precisa melhorar na hora que você está tocando. Ah, eu preciso melhorar a minha emissão de ar. O ar, tá? Então, se concentra no ar. Ouça o seu som que você está fazendo. Ah, minha embocadura está errada. Procure informações sobre isso. Por isso que o professor é importante, que ele vai te acompanhar e ele vai... Na hora que ele estiver te acompanhando, ele vai te dar as dicas. Certo? Ele vai estar acompanhando o que você está fazendo de certo e errado. Se for um bom professor também, né? Mas por isso que a importância é um bom professor, tá? Então, ele vai estar te acompanhando, vai estar vendo o que você está fazendo. Uma outra coisa que ajuda muito o iniciante é o espelho. Você tocar na frente do espelho, porque você pode ver o que você está fazendo. Você pode ver sua boca. Você pode ver exatamente como que está a sua postura. Tá? Se você não está fazendo assim. Se seu queixo está reto. Se aqui está firme. Se você está mexendo a boca. Na hora que a gente articula. Se na hora que faz... Mexe a boca. Que muita gente vai articular e faz isso, né? Não, não pode. É. Estou articulando, mas a boca não está mexendo nem o queixo. Então, isso é muito importante. Pode prestar atenção. Na maioria das pessoas que estão com a clarinete, você vê a boca se mexendo quando articula. Isso é errado, tá? Quer dizer, a articulação está pesada demais. Você vai ver que o som vai sair pesado. Porque você está usando muita musculatura para fazer um simples... É simplesmente encostar a língua na palheta. E a pessoa mexe o queixo, mexe tudo. Quer dizer, tem um movimento errado aí acontecendo. Então, tudo isso é importante. Então, você tem que saber a palheta certa se está usando. A hora certa de mudar de palheta. Isso é o professor importante. Saber que hora. Ah, eu estou usando a 2. Agora está na hora de mudar para 2,5. Será que está na hora? Então, você tem esse ponto de você mudar de palheta certo para quem está começando. Posição de dedos. É importantíssimo. É importantíssimo aqui a posição dos dedos no clarinete. Estou levantando muito. Está saindo de posição. Olha, por exemplo. A posição da mão é essa. Ela não pode sair daqui. Se eu vou fazer a nota lá aqui no clarinete, eu não posso fazer isso. Muita gente faz isso. Se eu precisar abaixar a mão agora, onde ela vai cair? Ela vai cair aqui. E a mão não é aqui. A mão é aqui. Se você vai fazer o lá, apenas esse dedo tem que mexer. É esse dedo que vai mexer. E esse dedo não é aqui em cima da chave. É só a lateralzinha dele. É só o ladinho do dedo. Está vendo que ele quase fica ainda na frente do furo aqui do fastenido. Ele não sai da frente do furo. Ele continua aqui. Então, a mão tem que estar na posição. Se eu precisar abaixar a mão com tudo, ela está aqui. Então, posicionamento da mão. Então, assim, a dica para iniciante é essa. Tomar cuidado com todas essas coisas básicas do clarinete. Postura, coluna de ar, articulação, embocadura, trabalhar sua concentração. Tá bom? Um resumo dos resumos é isso. Tá? Então, quando vai fazer a base do clarinete, a melhor base é isso. trabalhar todos esses pontos, ver se tudo isso está consistente e não ter pressa em evoluir rápido. A pressa em evoluir rápido tem que ser estudando esse tipo de coisa e não querendo pegar um monte de método. Não adianta você tocar o Nabor Pires completo, o Closet completo, mas se tiver com som errado, não tiver fazendo dinâmica, tiver inconsistente a invocadura, não, não importa. Mas vale a pena você passar o dia todo trabalhando uma escala, trabalhando os fundamentos, tá? Os fundamentos técnicos é o que vai fazer a pessoa evoluir. Ou seja, tudo que você vai construir depois vem em cima desses fundamentos técnicos. Então, tem esses fundamentos que eu falei. Posição, embocadura, articulação, coluna de ar. Tudo isso faz parte dos fundamentos. Trabalhar escalas, dedilhados corretos, tá? Que às vezes a pessoa faz aqui os dedilhados que não são incorretos. No canal, sempre tem uns vídeos das escalas maiores. Quase todas tem aí. Em breve eu finalizarei todos os vídeos. Escala cromática. Treinem do jeito que eu passei lá, que vai ajudar bastante. Tá bom? Então, sobre dicas para iniciantes, é isso.